Fazer assim, como você Joga lá em cima, faz ser um bom tremer Me enfeitiça, me faz querer Perder a noite com o seu poder Sai! Arrasta! Arrasta! eu to querendo mais Empina! Empina! até não poder mais Arrasta! Arrasta! quero você demais Empina! Empina! até não poder mais Empina mais! Muito mais! Muito mais! Empina muito mais! Empina! Muito mais! Empina mais! Empina! Empina!uvamos burner! Muito mais, muito mais Empina muito mais, impina muito mais Muito mais, muito mais